Hoje eu venho aqui falar de uma das minhas melhores leituras do ano um dos livros que mais me surpreenderam e me surpreenderam desde o começo porque esse é daquele tipo de livros que tem um começo épico e que continua épico, sem deixar a peteca cair até o final falo de O Coronel e o Lobisomem, do José Cândido de Carvalho comprando este livro ou qualquer outro produto desde que através dos links abaixo da Amazon você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra desde já eu agradeço a todos que colaboram José Cândido de Carvalho foi um escritor brasileiro que nasceu ali no começo do século XX cujos pais vieram de Portugal era para o José Cândido de Carvalho na verdade ter nascido em Angola mas por um entreveiro ali na Ilha da Madeira os pais acabaram vindo para o Brasil, onde já havia alguns parentes e se instalaram em Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro o José Cândido de Carvalho desde o começo da sua vida apesar de formado em Direito se dedicou ao jornalismo e foi principalmente como jornalista que ele ganhou a vida o José Cândido estreou na literatura em 1939 com um romance chamado Olha para o Céu Frederico depois de 25 anos, em 1964, lançou O Coronel e o Lobisomem que é o seu grande sucesso e depois, já perto da sua morte, quase 25 anos depois estava na fase de finalização de um outro romance que depois foi publicado postumamente e de forma inacabada chamado Rei Baltazar no meio desses três romances que levaram tanto tempo para serem escritos justamente porque o José Cândido de Carvalho era muito esmerado na sua pesquisa e composição ele publicou, e principalmente na imprensa inúmeros contos e crônicas marcados pelo humor porque esta é uma característica muito marcante do José Cândido o humor e o humor na forma como ele constrói a linguagem principalmente ele é hoje em dia publicado pela Companhia das Letras e os contos podem ser encontrados num volume que tem um título ótimo chamado Por que Lulu Bergantim não atravessou o Rubicon e Um Ninho de Mafagafes cheio de mafagafinhos apesar de ter nascido em Campos dos Goitacazes logo o José Cândido de Carvalho se viu sob a necessidade de ir para o Rio de Janeiro e não se instalou propriamente do Rio mas em Niterói, que era uma cidade que ele amava bastante e por fim, depois do sucesso de O Coronel e o Lobisomem na década de 70, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras como um dos seus membros O Coronel e o Lobisomem conta a história do Coronel Ponciano de Azeredo Furtado esse título de Coronel não significa necessariamente que ele exercia funções militares mas era um título herdado do seu avô Simeão como parte da antiga Guarda Nacional é portanto um romance que apesar de não datado provavelmente se passa entre o final do século XIX e o começo do século XX o Coronel Ponciano de Azeredo Furtado perdeu os pais logo na infância e foi levado então a viver sob os cuidados do avô um grande fazendeiro ali da região de Campos dos Goitacazes que tinha uma fazenda muito grande chamada Sobradinho e ali ele viveu meio solto sendo o dono do lugar depois ele teve uma educação um pouco mais rígida com uma tia solteirona e toda devota e carola que queria domá-lo mas não conseguiu por fim mandaram ele para um colégio de padres onde ele também aprontou todas mas conseguiu aprender alguma coisa e ele também teve alguma experiência no ramo dos cartórios como um escrivão como alguém entendido ali das burocracias de uma certidão de uma escritura e coisas do tipo e isso vai marcar e influenciar bastante o Coronel Ponciano de Azeredo Furtado ao longo da narrativa e o Coronel é um personagem hilário ele narra esse livro em primeira pessoa e ele é um homem de quase dois metros de altura que tem uma barba ruiva muito grande da qual ele se orgulha muito e ele assim se considera alguém muito corajoso ele é um portento né ele vê aqueles atributos físicos como um presente de Deus em relação aos quais ele tem que estar à altura um homem de dois metros de altura como ele como ele vive dizendo com essa barba ruiva cerrada não pode não ser corajoso não pode se dar ao desplante de cometer certas atitudes ele herda por fim o sobradinho do avô se torna o senhor do lugar e depois de ter nos contado um pouco da sua infância e da sua juventude muito marcada pelo amor dos rabos de saia afinal ele era um mulherista incansável ele começa a exercer o mando ali no sobradinho e nos contar das suas grandes aventuras como esse senhor ao qual todos recorriam para resolver os problemas e os problemas a serem resolvidos eram de toda ordem problemas próprios da roça e também problemas relacionados a animais e a animais fantásticos afinal aquele ambiente rural é muito marcado pelo pensamento mágico pela crença em seres sobrenaturais por encantamentos por maus agouros e o coronel então vai nos contar desde aventuras dele na caça de uma onça que rondava o lugar ou de umas jaracucus que sempre assolavam a região passando por um encontro com uma sereia uma criatura mágica chamada Urural que era um jacaré que mais parecia um dragão até chegarmos a um ponto meio culminante na história em que ele se defronta com um lobisomem o lobisomem que dá título ao livro não pensem vocês no entanto que se trata aqui de um livro de realismo mágico muito marcado ou de fantasia mesmo é um livro em que esses elementos sobrenaturais estão muito organicamente inseridos na história e eu acho que o José Cândido é muito feliz ao fazer isso porque esse pensamento mágico essa crença no sobrenatural ela marcava muito o povo brasileiro que vivia no campo de uma forma orgânica aquilo fazia parte do dia a dia não era uma ficção que eles contavam para eles mesmos então aqui isso tudo é muito comum tão comum quanto uma vaca parindo ou a necessidade de você plantar e colher em determinada época do ano além dos episódios que são uma delícia essa história é contada de um modo muito particular e é justamente a linguagem que o José Cândido de Carvalho desenvolveu e empregou aqui que torna este um livro único e a prosa dele de um modo geral única a Raquel de Queiroz ao comentar esse livro dizia que a escrita do José Cândido tinha rabos e chifres porque ele gosta muito de ir colocando sufixos e prefixos inusitados nas palavras e isso dá um colorido todo especial eu diria que este é um livro de uma linguagem colorida porque o Coronel Ponciano de Azeredo é incapaz de falar ou fazer referência a qualquer coisa de um modo comum de um modo que não seja extremamente vívido extremamente cativante e por isso podemos dizer colorido é inevitável às vezes fazermos uma comparação e isso aconteceu muito na recepção dessa obra com o Guimarães Rosa só que o que o José Cândido faz aqui é diferente do que o Guimarães Rosa faz porque o Guimarães Rosa ele pega sim aquela oralidade própria do sertão mineiro de onde ele veio junta isso com todo o conhecimento de línguas que ele detém a própria percepção que ele tem do registro formal da língua portuguesa junta tudo e cria uma nova língua que é a língua mais adequada para expressar a percepção da estrutura da realidade que o Guimarães Rosa tem que é uma percepção muito única e que talvez só possa ser expressa naquele tipo de linguagem o que o José Cândido de Carvalho faz talvez seja um pouco menos místico e metafísico do que isso ele pega a oralidade do povo da roça ele transforma isso num registro formal e é como se essa língua brasileira das ruas, dos campos e de todos os dias passasse agora a ter um formato dentro do registro formal da língua não é como se ele estivesse simplesmente reproduzindo a oralidade aqui ele de fato transforma a língua oral num registro formal então nesse sentido ele traz à tona o que seria uma língua genuinamente brasileira e isso é muito filtrado pela experiência que o coronel teve como escrivão como alguém que trabalhou no cartório como vocês sabem o Brasil é muito marcado pelo bacharelismo por essas formações em direito que muitos detêm e que acaba por contaminar os hábitos, as relações sociais e a linguagem então certa linguagem formal meio forense é chamada de linguagem bacharelesca e isso marca muito certos discursos que nós até consideramos como de mau gosto o José Cândido de Carvalho se vale disso para transformar a linguagem do povo da roça a linguagem do dia a dia num registro formal porque ele mistura isso com essa linguagem forense então fica algo realmente tipicamente brasileiro até porque quem era da roça quando queria falar bonito quando queria falar de forma elevada, correta se varia justamente desse registro forense antes do que qualquer outro então é um livro delicioso a linguagem aqui gente não atrapalha em nada a fruição do livro muito pelo contrário você quer continuar a ler o livro muito por conta da delícia que é essa linguagem é cativante realmente é um livro que talvez até te acostume para depois encarar um Guimarães Rosa a medida que a narrativa avança que nós vamos conhecendo mais do Coronel Ponciano de Azeredo da sua vida afinal é uma narrativa de vida inteira que vai desde a infância até a velhice nós vamos né depois de estarmos um pouco inebriados com a linguagem com toda a valentia e os portentos do Coronel percebendo talvez os tombos que ele leva mais do que apenas as pingas que ele toma digamos assim as consequências da narração em primeira pessoa vão se fazendo sentir e a gente começa a deixar de estar um pouco deslumbrado demais e a perceber que nem tudo o que o Coronel fala necessariamente é verdade que ele pode estar exagerando um pouco porque a princípio nós somos conquistados e acreditamos em tudo o que ele está dizendo uma coisa que vai se tornando cada vez mais patente também é a fragilidade do Coronel e isso adiciona camadas de complexidade à construção do personagem afinal por debaixo daquele homem que mais parece uma palmeira com aquela barba ruiva e dois metros de altura voz grossa como o trovão ninguém tem o direito de falar mais alto que ele está alguém meio frágil cheio de inseguranças capaz de amar os animais se tornar afeiçoado por um galinho de briga ou vermelhinho como quem adota um filho e há também um homem querendo ser amado um homem que busca vários relacionamentos amorosos apesar das farras e do mulherismo mas sempre dá com alguma logro os casamentos nunca se formam ele nunca consegue avançar nessa seara e a gente vai percebendo que isso vai baixando um pouco o moral dele outra coisa que vai se fazendo sentir é o quanto ele vai sendo trapaceado por certos amigos afinal em determinada quadra da história ele sai do campo ele sai do sobradinho do cuidado imediato da roça e passa a exercer funções na cidade na cidade de Campos dos Goitacazes e ali ele começa a se enveredar pelo comércio de açúcar que não era um campo no qual ele tinha muitos conhecimentos a família dele não era habituada ao comércio mas ele tem uns sucessos iniciais muito significativos aquilo o anima e ele então vai avançando fazendo investimentos cada vez mais vultosos e também vai se envolvendo com amigos que lhe pedem empréstimos que lhe pedem favores e também vai se envolvendo com a dona Esmeraldina que é a mulher de um desses amigos e a coisa vai perdendo o controle e ele vai gastando cada vez mais de forma pródiga até chegar a momentos muito complicados do ponto de vista financeiro então essa loucura na qual ele vai se imbricando nessa perda do senso das proporções nesse amor excessivo pela dona Esmeraldina que sempre o leva a fazer presepadas vão se tornando mais patentes conforme nos aproximamos do final o fato de que ele começa a se arruinar quando sai do campo e passa pra cidade é por si só muito significativo há toda uma leitura possível aqui do livro do quanto a perda dessa ingenuidade dessa ligação mais direta com a natureza e com o campo leva o homem a deturpação a ruína a perda daquilo que nele é essencial e o José Cândido de Carvalho a gente descobre de fato era uma pessoa um pouco avessa a certas modernidades a certos avanços tecnológicos que sentia falta às vezes do silêncio e do ritmo mais parcimonioso de antigamente em contraste com essa sociedade produtiva capitalista moderna de hoje em dia pautada pela velocidade então é um livro que mais do que engraçado que mais do que interessante sob o ponto de vista da linguagem e dos acontecimentos fantásticos que são narrados que também faz um retrato de uma sociedade dos costumes tanto do pessoal da roça quanto do pessoal da cidade pessoal ligado à área do direito às empresas de açúcar é um retrato também da economia da época e das relações de poder de como o poder era exercido as relações de compadrio de favorecimento de amizade de interesses todo esse sistema permeia a obra e também permeia a obra um ruído é inevitável dizer afinal de contas é uma história que apesar de ter sido publicada em 1964 um ano até bem significativo para a história do Brasil é que retrata um período histórico antecedente até começo do século XX final do século XIX e ali obviamente o machismo o racismo e também certa crueldade com os animais estavam presentes então obviamente a gente percebe que por detrás daquele discurso natural do coronel que é até muito engraçado mas enfim por detrás daquela sua percepção de vida há o que hoje consideramos racismo machismo e crueldade com os animais não é algo que atrapalha a fruição do livro justamente porque é um retrato fiel de um período em que se pensava assim mas é óbvio não é possível deixar de perceber esse tipo de coisa o que me ajudou muito depois a aprofundar o conhecimento do José Cândido de Carvalho escritor sobre o qual conhecemos tão pouco foi esse livrinho chamado ABC de José Cândido de Carvalho publicado pela editora José Olímpio a editora José Olímpio tem uma coleção formada por quatro livros com esse título ABC de Alguém ABC do José Cândido ABC do José Lince do Rego da Raquel de Queiroz e do Ariano Soassuna vou deixar todos os links aqui embaixo e eles se chamam ABC porque há uma tradição do Cordel Nordestino de se contar a vida e os feitos de alguém através de repentes de poesias em que cada estrofe começa com uma letra do alfabeto e assim vai se contando através de tópicos a vida de alguém então esse tipo de livro funciona justamente para isso através de verbetes baseados nas letras do alfabeto se conta a respeito de aspectos importantes da vida e da obra do José Cândido e tudo isso de uma forma muito assim não acadêmica muito livre muito interessante ensaística de modo que um assunto vai levando ao outro aqui por exemplo na letra E temos escrever o que é a escrita para o José Cândido em outras letras nós vamos ter por exemplo o retrato da mulher na obra do José Cândido de Carvalho seus amores na vida pessoal ele como servidor público e o que ele pensa e escreveu sobre servidores públicos e por aí vai ler esse livro me fez entender um pouco do motivo pelo qual talvez a literatura do José Cândido seja tão pouco difundida o fato dele ter escrito romances de forma tão espaçada 25 anos entre cada um talvez tenha contribuído para isso afinal o romance sempre foi considerado entre nós uma forma necessária para o escritor se estabelecer os contos dele apesar de interessantíssimos eu já li alguns e muitos em números eles foram sendo escritos ali naquela atividade de jornalista ao longo de muitos anos então sim só tardiamente eles tiveram uma reunião e uma reunião que talvez já não chamasse a atenção como algo novo como algo merecido de ser estudado então percebe-se aqui que talvez o José Cândido Carvalho seja um escritor à espera de várias pessoas que olhem para ele para a sua obra e vejam a grandeza dela vejam-na como algo muito sério o Coronel e o Lobisomem já é um livro muito estudado e visto como muito sério mas eu acho que a obra como um todo junto aos leitores e a crítica ela depende um pouco dessa atitude que recolhe tudo o que aconteceu e dá um olhar novo a isso outra coisa bastante interessante que eu descobri com esse livro é que o personagem principal daquela peça salvo engano o bem amado do Dias Gomes o José Cândido de Carvalho jurava de pé juntos que tinha sido um plágio do Coronel Ponciano de Azeredo Furtado isso era uma polêmica à época e ele detestava o Dias Gomes por conta disso chamava o Dias Gomes de Vampiro de Peruca como vocês devem saber o Coronel e o Lobisomem já recebeu adaptações para o formato audiovisual há um filme mais antigo uma série também e por fim um filme de 2005 com Diogo Vilela na Paula Arósio e o Celton Mello esse filme de 2005 é muito bem produzido é interessante só que ele é uma tentativa de fazer uma história diferente equivalente a esta história então ele modifica muitas coisas ele pega esse livro ele reparte todos os seus aspectos personagens cenas características e tenta remontar isso de uma outra forma juntando personagens subvertendo a sequência dos acontecimentos mesclando características de um mesmo personagem ou de um personagem em frente a determinadas cenas em uma coisa só e por aí vai então não é um filme que retrate bem o livro apesar de ter uma boa tentativa de equivalência e por si só ser um filme interessante mas não é como no Alto da Compadecida por exemplo em que quase tudo do livro é mantido a estrutura básica é mantida e só pouquíssimas coisas modificadas pessoal fica a dica desse livro incrível olha eu acho que é difícil alguém que pegue esse livro e não vai gostar da leitura eu arrisco dizer que ele tem chance de ser uma unanimidade unanimidade às vezes é burra como dizia o Nelson Rodrigues mas se ela se formar em torno do coronel não será burra não porque é um livro que merece mesmo aplauso de todo mundo espero que tenham gostado se gostaram deem o like se inscrevam no canal deixem seus comentários me sigam nas minhas outras redes sociais todos os links estarão aqui embaixo leiam os textos que eu produzi para o meu blog o link também está abaixo e nos vemos numa próxima oportunidade até mais e nos vemos